Bom dia, ai, ai, bom dia, espero que a internet colabore hoje, bom dia, bom dia, Noêmia, bom dia, todos bem? Será que a minha internet está colaborando hoje? Bom dia! Bom dia, vamos para a nossa conversa terapêutica, um pouco para aumentar as possibilidades para que a gente consiga encontrar solução, encontrar solução para questões difíceis na vida, tá? Tudo tem solução? Aqui eu acredito que tudo tem solução, não necessariamente aquela solução que a gente espera, mas sim, tudo tem uma solução na vida. Bom dia! Vamos, toquinho aí na tela, dedinho na tela para o TikTok chamar mais pessoas, bom dia, bom dia Maria! Bom dia, quem é que é a primeira vez, de onde vocês são? Bom dia, vamos dar toquinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live, bom dia, bom dia Fê, bom dia, dedinho na tela, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Fábio! Ai, ai, terça-feira, terça-feira o ano já está em ritmo de Natal, espero que este Natal seja mais leve para todo mundo. Bom dia, gente, todo mundo aí com o copinho de água, todo mundo com copinho de água, é muito importante, é muito importante que a gente se hidrate, tá? A água é vida, sem água não tem como o corpo se manter saudável. Gente, dedinho na tela para o TikTok espalhar, quem é aqui a primeira vez? Ah, esqueci de colocar um lápis na bolsa da minha filha, mas tudo bem, fica para amanhã, ficou aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, alguém tem alguma coisa específica, vou seguir com o tema das possibilidades para coisas difíceis. É uma conversa terapêutica, aqui é espaço para conversa terapêutica, é um espaço onde eu me proponho a falar um pouco sobre a minha experiência como farmacêutica, eu sou farmacêutica, eu sou farmacêutica e terapeuta holística, junto com as plantas medicinais. Então, assim, eu tenho mais de 20 anos de estudo. Então, essa proposta da conversa terapêutica, para quem está chegando agora, é que tudo que a gente traz para o consciente, tudo que a gente traz para o consciente, mesmo que a gente se irrite, mesmo que a gente não permita aquela informação terapêutica, ela vai ter um caminho terapêutico a partir de novas conexões cerebrais. E a partir dessas novas conexões cerebrais, liberação de neuroquímicos e essa liberação de neuroquímicos, de mudança de postura na vida, isso nos proporciona uma qualidade de vida melhor. Então, por isso que o nosso tema de live é conversa terapêutica. Esta conversa terapêutica, ela vem de encontro com uma hipnose conhecida como hipnose conversacional. Aquela conversa que, às vezes, o terapeuta faz e você acha que não serve para nada, aquela conversa faz várias transformações dentro da gente. Por isso que se chama conversa terapêutica, porque é a minha contribuição para você que está aqui também, se conectando comigo para achar novos caminhos, novos caminhos de possibilidades de melhora de vida, de melhora de relacionamento, a cura para doenças difíceis, tá? Essa é a proposta da nossa conversa terapêutica. E vamos falar de assuntos difíceis, vamos falar de doenças difíceis, doenças... O outubro está terminando, vamos falar um pouquinho de câncer com muita delicadeza, com muita leveza para abrir possibilidades, tá? Para fechar, eu não gosto de falar esses assuntos polêmicos, não. Então, vamos falar de câncer, diabetes, doenças auto-imunes... Porque as pessoas pensam em cura como um milagre de que eu vivi 30 anos de um modo... 30 anos. Aí, eu me descobri com uma doença grave. Eu vou no médico, o médico fala... Ai, você não precisa alterar nada. Eu vou aqui, tiro este tumor, eu vou aqui, corrija esse tendão, eu te dou este remédio que você vai tomar a vida inteira para tireóide de Hashimoto, para diabetes... Mas, você não precisa... Continua fazendo do jeito que você está fazendo. Será que isso realmente procede? Bom dia, verinha, bom dia! Porque, assim, existem linhas terapêuticas, inclusive dentro da medicina. Existe a medicina que acha que tudo é cirúrgico. Ah, não está dando certo? Opera. Precisa corrigir alguma coisa? Opera. Existe uma medicina que tudo é medicamentoso. Ah, está com alguma coisa? Remédio, remédio. E existe dentro da própria medicina, uma medicina, vou chamar de holística. Mas, são aqueles médicos que olham para o cliente dele, para o paciente dele, como um todo, não apenas um órgão, não apenas uma doença. São aqueles médicos que te convidam a mudar a alimentação, a colocar exercícios na sua rotina, a procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, para lidar com as suas questões emocionais dentro da própria medicina. Entendeu? Fulvia, e quem está certo? Todos estão certos. Porque para cada tipo de medicina, para cada tipo de olhar a vida, existe um tipo de cliente. Se é um cliente, se você é uma pessoa que tudo é cirúrgico, tudo é para ontem, no sentido de que, ai, está me incomodando, corta fora. Se você vai num médico holístico, você vai falar, nossa, o cara ficou de blá, 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 blá comigo e não fez nada. Se você é um cliente que quer uma pílula mágica, que precisa de cinco, seis comprimidos, para se sentir bem, para perceber que você está se cuidando, se você vai para um médico que não te prescreve nada, você vai sair de lá chateado. Então, assim, para cada tipo de postura médica, lógico que existe o básico do básico, o comum a todos. Lógico que a ética, a responsabilidade, o amor por aquela vida, isso deveria ser comum a todos, lógico. Mas para cada tipo de medicina, para cada tipo de postura médica, existe um cliente ideal. Por isso que eu não sou muito a favor de plano de saúde para que a gente cuide da nossa saúde como rotina, porque eu tenho a filosofia de que nós precisamos escolher o nosso médico não só pelo diploma na parede, mas qual é a linha terapêutica deste médico. E como que a gente descobre a linha terapêutica do médico? Às vezes, olhando a própria universidade, conversando com alguém, entendeu? Alguém que já foi no médico. Você pode gostar de um médico e eu posso amar. O contrário também é real. Podemos ir no mesmo médico e eu falar, nossa, que sensacional este profissional. E você pode falar, nossa, ele não me receitou nada, ainda falou porque eu preciso mudar a minha alimentação e sair chateado. Está fazendo sentido isso para vocês? Essa é a nossa conversa terapêutica. Ai, gente, engasguei aqui. Bom dia, bom dia. Deixa eu tomar meu café que já está esfriando. Está fazendo sentido isso para vocês? Então, é a mesma coisa a terapia. Quando você busca a solução, quando você está empenhado, empenhada em buscar solução para coisas grandes, o que são coisas grandes? Um câncer, uma doença autoimune, um Crohn, uma colite retro, o ser ativo, um vício. Isso são projetos grandes. Quando você tem um projeto grande na sua vida, não adianta você só com... É igual o que eu estava falando há pouco numa outra chamada aqui no telefone. Você tem que solucionar alguma coisa. O mar não está muito para peixe. O mar está um pouco sem peixe. Aí você vai com um anzolzinho. Se você tiver quatro tipos de anzolzóis, uma rede, um barquinho, você terá mais sucesso. Aquele anzolzinho no mar que não está para peixe, terá sucesso? Pode ter sim. Às vezes, com um tempo um pouquinho mais longo. Mas sim, pode ter sucesso. Agora, quando você tem um projeto grande, você se abre a possibilidade de olhar aquele projeto por vários aspectos, não é que um vai inviabilizar o outro. São tratamentos complementares. Bom dia, bom dia. Edmilson, tudo bem? Bom dia. Estão entendendo? Gente, terapia. Não existe essa questão da terapia alternativa. Esse termo alternativo, ele é inadequado. Por que ele é inadequado? Porque a terapia, ela tem que ser complementar. Uma não pode inviabilizar a outra. Percebe? A terapia complementar é um complemento. A terapia complementar, a terapia floral, a aromaterapia, um nutrólogo, um nutricionista, uma medicina ayurvédica, com bons profissionais, não vai te inviabilizar o tratamento que você faz na medicina tradicional. Na verdade, você está ampliando a sua caixinha de ferramenta para lidar com aquele projeto. É isso que a gente tem que entender. Fulver, mas é a pergunta que estão fazendo lá na outra rede. Mas tem a questão genética, sim. Sim, a questão genética, as pesquisas já estão bem avançadas. A questão genética, o que nós trazemos dentro do nosso gene, ele impacta 30% a nossa saúde. O nosso gene precisa de uma força de 70% para ativar este gene. Então, se você tem um gene, uma doença que veio pela genética, isso quer dizer que você usou de uma força de 70% para acordar você, você, com seus hábitos, com o seu alimento, com o modo de você encarar a vida, com a sua tristeza interna, com a sua mágoa, com a sua dificuldade de liberar a vida, isso tem que ser dito. Você é responsável por ativar, acordar este gene. Sinto muito, gente, sinto muito. Qualquer médico sério vai falar, não adianta a gente se comportar de uma forma infantil. Eu sei que são projetos difíceis, respira, eu acolho a sua dor. Mas agora a gente precisa de coragem, de coragem para olhar este projeto. Porque você construiu isso ao longo de 20, 30, 40 anos. Ah, Fúvia, mas e as crianças? E as crianças? Se existe a possibilidade de, entre aspas, envenenamento, agrotóxicos, alimentação dos pais. Não é buscar culpados. Aqui nós buscamos soluções. Depois a gente vai falar das crianças. Hoje vamos falar dos adultos. Dos adultos. Você é adulto, você é adulta. Veio caminhando ao longo de 20, 30, 40, 50 anos. E se descobriu um projeto. Eu vou chamar a doença de projeto. Um projeto grande. Vocês acham que este projeto, essa doença, nasceu da noite para o dia? Que só o fato de você ter o gene foi que surgiu este projeto na sua vida? Não. Seria mais confortável. É mais confortável para a gente falar, não, isso é genético. Eu não tenho responsabilidade com essa doença. Isso é mais confortável. Mas também te limita, te limita da possibilidade de cura mais rápido. Porque se você olha com muito amor, mas também com muita autorresponsabilidade. Poxa, eu ajudei a criar isto. Eu ajudei quando eu não me alimento direito. Quando eu desembrulho mais do que descasco. Quando eu não me permito beber água. Tem gente que não bebe água. Tem gente que só bebe refrigerante, água saborizada, água gaseificada. Gente, água é água. Não adianta eu pegar uma garrafinha com água, com sabor, com gás, com açúcar, refrigerante, água industrializada. Isso já é outra coisa. A água é água. E tem gente que não bebe água. Não adianta eu... Ah, eu não gosto de fruta. Eu não gosto. Nem tudo a gente gosta. Mas, pelo menos uma vez na vida, se permitir tomar um suco de cenoura com maçã e laranja. Percebe? Olhar, vai lá no médico, a vitamina D está baixa. Tem que suplementar a vitamina D. Isso são projetos de vida. Sim. Hoje... Hoje o assunto, ele é delicado. Mas, com muito amor. Com muito amor. Eu estou te convidando. É um convite para olhar para o projeto que você tem na sua vida. Por exemplo, as doenças autoimunes. Uma tireoide de Hashimoto. Uma doença de Crohn. Se você vai para um médico tradicional com uma doença de Crohn. O que faz ativar? O que faz? Porque é uma ativação. A cura não é que você vai tirar aquele gene de você. Mas você vai pôr o gene para dormir. Percebe? O que ativa uma doença como Crohn, como colite pseudomembranosa? O que ativa? Alguém tem aqui esse projeto de vida para que a gente discuta um pouco isso? Tem alguém aqui com um projeto intestinal? Um projeto de tireoide? O que ativa? O estresse. Amargura, raiva, exatamente. Mágoa, de se sentir magoado. Foi traída pelo marido há 30 anos atrás. E há 30 anos não consegue perdoar. Não consegue. Porque o perdão, eu vou falar a palavra perdão, mas eu não gosto muito. Mas para que a gente fale a mesma linguagem. O não perdoar só faz mal para mim. Tem uma mágoa do pai, tem uma mágoa da mãe. E nada, nada muda o passado. Nada. Entendeu? Mas a gente pode construir um futuro melhor. Passado é passado. Passado é para olhar e falar que caramba, poderia ter sido melhor. Mas se você ficar o tempo todo, poxa, que chato, que chato isso. Você, ninguém dirige, quem dirige aqui, você dirige olhando só para o retrovisor? Não. O retrovisor é local de referência. Opa, está tudo bem com o entorno. Mas nós dirigimos olhando para a frente. Se você só dirige olhando para o retrovisor, você inevitavelmente irá bater. Inevitavelmente. Ou ter um grande acidente ou um raladinho na pintura. Essa é a nossa vida. Se nós dirigirmos a nossa vida só olhando para o retrovisor, a gente perde a possibilidade de ver novas paisagens, de dar espaço para uma companhia adequada para a nossa vida. Está fazendo sentido? Estão acompanhando o raciocínio? Então, assim, a tristeza, a tristeza, aquela carência, vou pincelar um pouquinho a respeito do câncer de mama mesmo. Aquele desejo de ser amado interno, no inconsciente, aquela falta de acolhimento faz com que a gente tente amamentar o outro, amamentar a nós. Bom dia. Oi, Lua. Bom dia. Então, assim, tem o gênio? Tem o gênio. Mas maior do que o gênio, maior do que o gênio, é a sua tristeza. Aí, quando eu convido a pessoa a olhar para a tristeza, como que a gente olha para esses projetos grandes? É um pouquinho do que eu falei do mar que não está para peixe. Poxa, o mar não está para peixe. As coisas não estão muito nas CNTPs lá da química, não está muito legal. Você vai só com o anzolzinho, você tem que ter uma caixa de pescaria, uma caixa de ferramenta robusta. Isso são as terapias na nossa vida. Você tem um projeto grande, você tem 5 ml perigoso, ACTH? Depois eu respondo. Você tem uma caixinha de ferramentas com um anzolzinho só, com um anzolzinho só no mar que não está para peixe, fica complicado. Então, mas aí se você, aí eu tenho só um anzol, mas eu vou lá buscar outros tipos de anzolzóis, vou buscar uma rede, vou buscar um barquinho, mesmo naquele mar que não está para peixe, mas você tem uma caixa de ferramentas melhor, uma caixa de ferramentas melhor, a chance de sucesso é melhor, perceberam o exemplo? A chance de sucesso é melhor, é a mesma coisa do carro, você está lá dirigindo, passou por uma vida muito difícil. Eu acolho a sua dor, mas como adultos, como adulta, como adulto, nós precisamos pegar este carro e olhar para frente e o retrovisor do carro ser só o que? Referência. Não consegue fazer tudo isso sozinha, porque são mágoas profundas, são dores reais, dores reais. Então, você precisa aumentar a sua caixinha de ferramentas para ter uma possibilidade de melhora rápida, melhorada, avançada. Quando você coloca na sua caixinha de ferramentas, na sua competência corporal e emocional para lidar com aquele projeto grave para aquela doença de difícil solução, você aumenta a possibilidade de sucesso. Gente, isso é lógico, tá? Bom dia, Adriana, bom dia, ai que girassóis lindos, bom dia. Hoje está nubladinho aqui, mas tão bom que não está tão quente. Percebe a analogia que eu estou fazendo? Essa caixinha de ferramentas, quando o mar não está para peixe, que precisa estar um pouquinho melhor e dirigir a nossa vida, dirigir a nossa vida olhando para frente. O retrovisor, o passado é só local de referência. Fulvia, o nosso passado não pode comandar o nosso presente. Fulvia, é muito difícil. É muito difícil quando você tem só um anzolzinho num mar que não está para peixe. Agora, é difícil, você tem um projeto grande, o mar não está para peixe. Você pode ir adquirindo novas ferramentas para que o seu projeto fique mais fácil. É aquela questão de cortar a grama com tesourinha ou com uma roçadeira elétrica. A qualidade da tua ferramenta, a ferramenta adequada, fará com que o seu trabalho demore mais ou menos. Depende da ferramenta que você está. E algumas pessoas vivem a vida querendo cortar grama de tesourinha. Aí você fala, olha, a roçadeira está aqui do seu lado. Uma roçadeira elétrica, leve, sem peso, use esta roçadeira. Não. O meu avô cortou o grama assim, o meu pai cortou o grama assim, eu vou continuar a cortar grama assim. Ao invés de pegar a tesourinha e fazer peça de museu, põe um quadrinho, olha, o meu avô usava esta ferramenta, o meu pai usava esta ferramenta, eu honro, eu fui super feliz usando esta ferramenta, mas agora eu tenho uma roçadeira elétrica. Um projeto que eu demorava dois dias, eu estou demorando duas horas. É uma conversa terapêutica para que o nosso cérebro faça novas sinapses a partir dessas histórias todas e essas sinapses começam a abrir novas possibilidades, novas possibilidades. É diferente se você está sendo envenenado. Para alguns corpos, para algumas fisiologias, o leite de vaca é muito danoso. Eu vou falar para alguns corpos, porque toda vez que eu falo do leite, alguém vem e fala assim, eu não vivo sem leite. Imagina, leite é fonte de cálcio, não. O vegetal verde escuro te dá mais cálcio que o leite e para alguns corpos o leite é a mesma coisa que veneno. Então você, sem perceber, você fica envenenando o seu sistema corporal diariamente, dia após dia. Aí na hora que você vai num profissional que te olha por inteiro e fala, mas este projeto está sendo prejudicado pelo leite. Muitas crianças, muitas crianças são tratadas como asmáticas, com problemas respiratórios, mas na verdade são crianças que estão sendo envenenadas pelo leite de vaca. Que era só tirar o leite de vaca, esperar o organismo limpar e essas crianças voltariam a respirar normalmente. Essa é a questão lá no começo da live que eu falei que existem vários tipos de profissionais para vários tipos de coração. Aí uma mãe, um pai, um familiar que gosta de pesquisar, que se abre para o novo, começa... Poxa, eu já ouvi, eu já ouvi a Fúvia falar que leite espessa muco, que leite dificulta a respiração, dá refluxo. A gente fica... Sabe o pigarro? Provavelmente do leite, para algumas pessoas. Não, eu já ouvi a Fúvia falar do leite. Eu vou fazer o teste, vou ficar 20 dias sem nada de leite. Sem leite cru, sem leite desnatado, sem leite sem lactose, sem queijo, sem danonim, tudo. Vou tirar tudo de leite e vou perceber como que o meu organismo reage. Pode-se ter uma surpresa grande. Da mesma forma, quando eu falo essa questão do leite, bom dia, bom dia. Da mesma forma, quando eu falo dessa questão do leite, quem toma leite aqui todos os dias? Tem gente que se ofende. Quando chega alguém com essas questões respiratórias, que eu falo, já testou tirar o leite? Tem gente que se ofende. Tem gente que fica brava. Como? Leite é vida. Leite? Leite fortalece os ossos. A pessoa fica brava e está lá toda complicada, às vezes com assadura, com urticária, do leite. Você se dá bem com leite, Marta? Você tem problemas respiratórios, refluxo, dor de estômago? Você tem? Sim, tem benefícios, mas nem tudo é para todo mundo. Percebe que eu estou falando? Nem tudo é para todo mundo. E temos que ter muita coragem, coragem mesmo, de olhar para a nossa condição de saúde para, poxa, será? Será? Eu vou dar uma olhadinha. Um outro exemplo muito interessante, que é a questão de acne. Muitos adolescentes, adultos, têm muito problema de acne. Aqui nas bochechas, no pescoço, no peito e nas costas. Muitos adolescentes, adultos, homens adultos, geralmente homens você vê mais isso porque andam mais sem a blusa. Cheio de acnezinha, às vezes acnezinha importantes. De onde pode estar vindo este problema com acne? A pessoa fala, fulgura, fiz de tudo. O meu pai tinha, os meus irmãos têm, eu tenho. De onde, será que é só genético isso? Não, isso é genético. Eu já fiz de tudo e nada passa. Sabe qual a grande possibilidade disso? Glúten, trigo. O trigo faz tanto aquelas bolinhas, ele inflama as juntas e faz bolhas mesmo. Ele pode dar uma reação chamada, uma bolha chamada tipo herpética. Sabe aquele herpes labial? Só que tem bolha que fica do tamanho de um dedão. Nas virilhas, nas virilhas, tem muitas bolhas, muita assadura. Vive assado, vive assada. Nossa, gente, e passa pomada e não sabe de onde vem. Glúten. Glúten. Essa questão da fala é tão interessante. Desse espessamento, agora eu me lembrei, eu acho importante. Chamar atenção, aqui é para chamar atenção sobre os assuntos que muitas crianças têm dificuldades de fala por conta do leite. E quando tira o leite, que é uma proteína chamada caseína, que essa proteína está presente no leite, não é lactose. Lactose é o açúcar do leite. Eu estou falando da proteína do leite. Muitas mães, principalmente de mães atípicas, as mães de crianças autistas, que quando tiram leite, em menos de um mês, essas crianças começam a falar de verdade. E alguns médicos mais obtusos acham isso um absurdo. Só que, gente, resultado é resultado. Os resultados falam por si só. Quando a mãe já não aguenta mais aquela possibilidade, está esgotada, ele é assim, vai ficar assim para o resto da vida, e abre para novas possibilidades, ao invés de olhar só com um anzolzinho, resolve ampliar a caixinha de ferramenta, o filho volta, bom dia, bom dia, todos nós. As crianças falam rapidamente, porque essa caseína, essa proteína do leite, faz uma coisa que a gente chama de espessamento. Ela deixa os nossos fluidos corporais, principalmente pulmonar, grosso. Sabe quando fica aparecendo uma cola, aí fica um... Isso, inclusive, dificulta a fala de algumas crianças. Entendeu? Ah, e o meu médico falou que isso é bobagem. Tudo bem, tudo bem. Eu estou aqui falando de novas possibilidades. E existem vários tipos de profissionais. Então, como a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos é responsabilidade nossa, você pode se dar o direito de procurar outro médico. Não é que esse médico não serve, mas se abrir a uma nova possibilidade. E abrir uma nova possibilidade, eu não estou falando para fazer coisas esquisitas. As terapias, as terapias que eu sempre recomendo, não é nada esquisito, não é nada invasivo. Eu também não gosto. Mas são... é fácil. Tirar o leite é fácil. Não é uma coisa absurda. O trigo é um pouquinho mais difícil. Mas você é adulto, tem aí um monte de espinha, já fez de tudo, já tomou antibiótico. Melhora e volta, melhora e volta. Começa a perceber quando come uma pizza, quando come um macarrão, um biscoito, um pão. Perceba como que está a sua pele. E fique 15 dias sem para ver se a pele melhora. Você pode fazer esse teste que não vai te fazer mal nenhum. Bom dia, Everaldo. Olha, Ribeirão Preto. Eu estive aí na indústria do Floral F-Core recentemente. Ribeirão é linda, né? Bom dia, gente. Todo mundo bebendo água? E dedinho na tela para o TikTok espalhar mais a live. Percebe essa questão dessa conversa terapêutica? Aqui é uma conversa terapêutica. Aqui nós não falamos de crenças. Nós não falamos de política. Aqui nós falamos de possibilidades de terapia. De possibilidades de você, com coragem, adulto que somos, olhar para as nossas dificuldades e falar, é, ação e reação. Escolhas. Quando eu escolho a beber pouca água, quando eu escolho a não lidar com a minha mágoa, eu escolho. Entendeu? Aí é outra situação. Como que o leite prejudica tanto se é a única refeição do recém-nascido? Meu amor, é o leite materno. É o leite materno. E como eu estou dizendo aqui, existe possibilidades para cada um. É um. O leite materno é maravilhoso. O leite materno é o único alimento do recém-nascido. Ou deveria ser. Mas amamentar não é simples. E hoje tem-se a ideia de que é muito fácil as fórmulas. As fórmulas são maravilhosas. São maravilhosas para quem realmente não consegue. Mas eu estou falando do leite materno, né? Que é para o desenvolvimento. O leite de vaca, ele é maravilhoso para o bezerro em desenvolvimento. Porque não se vê nenhuma vaquinha jovem mamando na mãe, não é verdade? Temos essa ilusão de que a gente precisa do leite. Mas observa a natureza. Existe algum mamífero, somos mamíferos. Existe algum mamífero adulto que se alimenta de leite? Mesmo da mãe, não. O leite materno. Materno é fundamental para a saúde. É o materno. Eu estou falando de alergia ao leite de vaca. E por desinformação, Por desinformação, Os adultos acham mais fácil a mamadeira do que o amamentar. Eu não vou entrar nessa questão. Aqui são só possibilidades. Possibilidades. Para quem sentir que faz sentido, está tudo bem. Para quem pensa, sente que não faz sentido, está tudo bem também. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Eu não estou aqui para fazer com que as pessoas mudem, mudem de opinião. Aqui é o convite a buscar novas possibilidades. Aqui é para buscar novas possibilidades. Apenas isso. É um convite. Quando a gente tem alguns projetos, é um convite. E se a gente vai para o médico, Hoje, com tanta possibilidade de informação, Se a gente vai para o médico e o médico sugere um procedimento muito invasivo, Eu sempre convido os meus clientes a procurarem outro médico. Não é deixar de ir no médico, não. Por exemplo, até o câncer mesmo. Fúvia, o meu médico não está invasivo, não é mesmo. Já quer logo tirar as duas mamas por prevenção. Eu sempre convido essas mulheres a procurar outro médico, outra abordagem médica. Porque é a nossa saúde. Você é responsável pela sua saúde. Se a gente vai, olha os escândalos da medicina hoje. A gente não é desconfiar do médico, mas nós percebeu algo esquisito. Opa! Se a gente vai no médico, olha os casos de abusos dentro dos consultórios. Porque a gente foi ensinado para a gente que o médico é autoridade E que ele pode fazer tudo em nome da medicina. Não, não é assim. Não pode. Quando eu falo de escuta com o seu médico, não é brigar com o seu médico. Mas falar, para que isso? Isso realmente é necessário? Não, eu vou procurar outra opinião. Se a outra opinião for igual a do senhor, a da senhora, eu retorno. Ou também não precisa nem avisar. Só falar, não, eu vou buscar, tá, tá bom. Eu volto outra hora. E busque outra opinião. Outro profissional. Eu não estou falando para você deixar de ir ao médico. Eu não estou falando para você só rezar que isso passa. Eu não estou falando para você ficar sentadinho, sentadinha no sofá. Que tudo vai se resolver com meditação. Não estou falando isso. Eu estou te chamando para a autorresponsabilidade da sua saúde. Saúde é construção. E algumas coisas, para alguns corpos, é como se fosse veneno. Como o leite de vaca. O leite de vaca é leite de vaca. Que para algumas pessoas se transforma, se comporta como veneno. Então, o nosso trigo, ele é muito esquisito. A quantidade de alergia a trigo que a nossa farinha dá é absurda. Porque é de uma qualidade inferior. E nós não conseguimos comprar, nem escolher, trigos melhores. É diferente lá, por exemplo, na Itália, que você escolhe tipo A, B e C. Entendeu? Também do trigo. Então, é perceber o seu corpo. Poxa, eu estou cheio de espinha. As minhas juntas doem. Me dá assadura na virilha. Vivo assado, vivo assada. Não vai nem testar. Ai, que bobagem. O trigo, não vai. O teu corpo, você não fica curioso, curiosa, nem testar. Entendeu? Ah, isso também. Exatamente, Roselita. Transgenia. Muitos aditivos químicos. Por isso que a nossa saúde, ela é impactada quando a gente descasca mais e desembrulha menos. Isso quer dizer o quê? Você come mais frutas, mais alimentos vivos, do que alimentos ultra-processados. Entendeu? Isso impacta a nossa saúde. E a gente acha mais fácil dar um pacote de biscoito para uma criança, do que dar uma banana, uma maçã. A gente, as pessoas acham que a criança não gosta de maçã, que maçã é dura. Entendeu? E colocamos a nossa dificuldade com a fruta, que é ensinada, nós somos ensinados também a ter essa dificuldade, e colocamos na criança. Ai, a criança vai comer maçã? Nunca vi. Acha? Criança vai comer cebola? Acha? Criança precisa de leite. A minha filha é alérgica ao leite de vaca e ao trigo. De manhã, quando ela vai para a escolinha, quando eu não faço nenhum bolinho, alguma coisa, eu faço o que ela pede na hora, que é rapidinho. A gente acorda uma hora antes para se preparar tudo. Eu faço banana com açúcar mascavo, bananinha quente, amassadinha na panela, com um pouquinho de açúcar mascavo, só para dar um pouquinho mais de energia. E está tudo bem. Fúvela não toma leite? Não. Não, não toma leite. Entendeu? Porque para o corpo dela é altamente danoso o leite de vaca e o trigo. Para o corpo dela. Para os priminhos não acontece nada. Eles comem, tomam naturalmente. Tudo de leite, tudo de trigo. E está tudo bem, gente. É assim a vida. Tá? O que foi, Maria? Maria Serqueira? É assim mesmo. Tudo que é novo, tudo que nos convida, é um convite, né? Tudo que nos convida a olhar a vida com novas possibilidades, com novas possibilidades, às vezes causa estranheza, às vezes causa até irritação. Quando uma pessoa, agora de uma forma bem geral, quando uma pessoa tem uma dificuldade emocional e ela escuta algo, um convite para que ela olhe para aquela condição, geralmente, geralmente o primeiro impacto é de irritação. Então, geralmente, o primeiro impacto é, ai, credo, acha nada a ver, que bobagem. Então, assim, se alguém está falando que um terapeuta, alguma coisa, de um caminho terapêutico, isso te causa muita irritação, é um caminho, é um convite que aquela irritação pode te levar a algum lugar bem interessante. Bom dia, Dudu, bom dia. Os novos terapeutas, a linha de desenvolvimento humano, a minha linha é desenvolvimento humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa condição de saúde é responsabilidade nossa, porque somos adultos. É diferente da criança. Mas a nossa condição como adultos, como adultos, nos coloca numa condição de saúde confortável ou numa condição de saúde desafiadora, porque a vida é feita de escolhas. Então, tem muito médico legal, olha, o Dr. Lair Ribeiro, ele é fantástico, o Dr. Baraki é fantástico, e eles sempre falam, tem que dormir bem. A nossa condição de saúde começa numa boa noite de sono. E a maioria dos adultos que estão com problema de pele, de tireoide, intestinal, de depressão, depressão, começa a ser impactado, na verdade, numa péssima noite de sono. Então, a pessoa, ela não dorme bem, ela não libera hormônios que naturalmente nós liberamos numa noite bem dormida. E se libera, às vezes, libera numa concentração muito pouquinha, porque é lá naquela fase do sono profundo que a gente faz algumas regulações hormonais. E você não dorme um ano, dois anos, três anos, você está, na verdade, exaurindo o seu sistema. É como se fosse um carro e esse carro ficasse ligado, ligado, andando 24 horas por dia por um tempo absurdo, tipo assim, um mês, dois meses, um ano, três anos. Então, esse carro, ele fica, ele está andando super bem, ele está andando super bem. Mas o tempo de vida útil dele é menor. É igual um carro que, um carro de passeio que você tem e ele carrega 200 quilos, este carro, e você transformou o seu carro de passeio. Bom dia! Bom dia, gente! É todos que estão chegando o dedinho na tela para o TikTok chamar mais gente. Então, assim, você tem um carro, comprou um carro, mesmo novo, ele suporta 200 quilos. E você começa a usar este carro com 500 quilos todos os dias. Um carro que foi projetado para rodar com uma capacidade de 200 quilos, todos os dias você está colocando este carro para rodar com 500 quilos. A vida útil deste carro, a questão de suspensão, de pneu, de freio, é a mesma coisa? Não! Quem gosta de carro sabe disso. Se você tem um carro e você exige dele, a manutenção dele vai ser diferente de um carro que você cuida, que você mantém o peso ideal, sem falar da questão política, né? Enfim, um bom combustível, um combustível que não esteja adulterado, porque às vezes você paga um combustível num posto de estrada, às vezes alguma coisa esquisita num barro, né? Alguma coisa assim e é um combustível adulterado. E imediatamente, quando você anda com este carro com o combustível adulterado, você percebe, ele engasga, ele demora para rodar suavemente. Gente, não é assim? Estou falando besteira? Quem conhece de carro sabe. Não é assim? É a mesma coisa com o nosso corpo. Às vezes a gente coloca um combustível adulterado no nosso corpo, às vezes estamos rodando com uma capacidade triplicada e não quer ter dor no joelho, o tornozelo dói, tudo dói, mas é mais ou menos um carro. Nós somos um carro de material diferente, que importa as manutenções, que importa o combustível de qualidade, que importa os aditivos de qualidade, que importa a capacidade da nossa estrutura. é parecido, é uma analogia, entende? Não é escorpi. Bom dia. Sim, sim, exatamente. Mas tudo. Eu gosto muito de comer hora pronobis, bertalha, a folhinha fresquinha do vaso, que você consegue ter um vaso em casa, porque você também está se alimentando de energia vital, vamos dizer, de um combustível premium. Quando a gente come fruta, quando a gente come no limite, quando a gente não come em excesso, quando a gente não envenenamos o nosso corpo com muito chocolate, muito doce, muita bebida gaseificada, bebida alcoólica, nós estamos cuidando da nossa máquina. Até o nosso cheiro é diferente. O brilho da pele é diferente. Somos um carro melhorado de um material diferente. E a qualidade do combustível, a escolha desse combustível é melhor. E algumas pessoas têm preguiça de comer. Tem gente que prefere, ah, eu como hora pronobis todos os dias, mas em cápsula. Tem gente que se alimenta por cápsulas, porque tem preguiça de comer. Aí começa a ter um monte de dificuldade estomacal, de intestinal, a proteína está bem, tudo, mas não é só isso. Não é só isso. Percebe? Então, nós precisamos, a pessoa se acostumou, ah, eu só escuto música alta. A TV, você chega na sala, a TV está no último volume. Ela se acostumou a ouvir muito alto. Isso vai destruir. Ah, que ótimo, é sempre bom. Isso vai prejudicar o seu ouvido. Então, ah, eu gosto de música alta. Tudo bem, mas não precisa ser o tempo todo. Você pode ouvir a sua música alta, mas não o tempo todo. Dê um descanso para o seu sistema. E nem tudo é para todo mundo. Eu tenho uma pessoa aqui do meu convívio que ela não pode comer melão. Ela come melão, ela sente a glote arranhar da coceira, a pele dela fica em alguns locais vermelhos. Está vendo como nem tudo é para todo mundo? E é importante que a gente tenha atenção para o nosso corpo. Quando você começa, Poxa, eu comi, o que eu comi hoje? Não estou me sentindo bem. Poxa, será? Será que foi aquilo? O meu pai era diabético. Ele sempre falava que quando ele... Nossa, Vini, ela é uma candidata a destruir os tímpanos dela, né? Só que aí você avisa, fala Irmã, não escute tão alto. Aí ela vai ficar brava, né? Mas tudo bem. Tem até uma condição terapêutica a respeito desse som, dessa necessidade de som tão alto. Mas não é o tema da live. O meu pai, ele era diabético. E toda vez que ele comia macarrão com molho vermelho, olha que interessante. Os outros não. Mas o macarrão com molho vermelho não fazia bem dele, descompensava o diabetes. Não é que a quantidade era muito maior. Não. Então, perceber o seu corpo, perceber aquilo que não te faz bem, é fundamental. É fundamental. Porque nem tudo é pra todo mundo. Nem tudo é pra todo mundo. Entendeu? É... A questão da água. Tem-se essa mania de falar Ah, eu tomo mais de 3 litros de água por dia. Mas será que esse mais de 3 litros de água por dia é o ideal pro teu sistema? Você tem que perceber se isso não te dá enjoo, se o teu xixi não está muito lavado. Entende? Porque uma coisa que é pra fazer bem, o excesso também pode te fazer mal. Tá fazendo sentido? Aqui é só pra hoje, pra que a gente chame a atenção pra nossa responsabilidade de cura. Ah, Fulvia, mas é genético. Pra muitas... Pra maioria das doenças, a genética tem um impacto de 30%. 70% você se esforçou, sem saber, pra acordar este gene. E como que a gente silencia esse gene novamente? Com terapia sistêmica, com autoconhecimento, pra olhar pras nossas personalidades, com terapia floral sim, porque a terapia floral também lida com essa personalidade, às vezes, em desalinho, né? Que vai mudar a personalidade de ninguém. Não é essa alteração radical. Mas, uma pessoa muito explosiva, uma pessoa que não se comunica, uma pessoa que faz problema de tudo. Sabe aquela pessoa, às vezes, você tá no seu trabalho e chegou aborrecido, e você nem viu a pessoa sentada ali no cantinho, porque você chegou muito envolto nos seus próprios pensamentos. Aí, a pessoa vira e fala, nossa, dormiu comigo pra nem dar bom dia? Entendeu? Então, assim, aquela pessoa, ela vive a vida, aquela que te cobra do, nossa, dormiu comigo pra nem me dar bom dia, ela não é capaz de perceber que você chegou no trabalho muito aborrecido, muito aborrecida. Ela leva a vida, é um exemplo, né, gente? Ela leva a vida achando que todo mundo diz respeito a ela. Ela vive a vida olhando o próprio umbigo, se chateia por tudo, tudo se magoa. Às vezes, você fala uma coisa nada a ver, a pessoa leva pro pessoal, acha que você tá falando dela. É uma pessoa até de difícil de conviver, que você tem que pisar em ovos. Então, olhar pra esses tipos de personalidade, ou da pessoa que cospe, marimbondo, a dona da razão, tudo ela tá certa. Eu rasgo o meu diploma pra ver se não é isso. Pra que isso, gente? Não precisa rasgar nada, não. Existem vários tipos de... de terapia. Existem vários tipos de coração. Com algumas linhas terapêuticas. As personalidades, quatro personalidades, como as teorias falam, ou seis personalidades, ou as feridas emocionais, são bússolas, mas não é o destino. Quando a gente fala de feridas emocionais, aquilo é uma bússola pra te guiar naquela trajetória, pra não andar às cegas. É igual aqui, a terapia floral. A minha terapia floral. Isso aqui é uma bússola das feridas emocionais. E os sintomas que você tem, depressão, enxaqueca, ansiedade, fibromialgia, isso são sintomas. O que que esses sintomas estão te convidando a olhar? Quando você tem dor de estômago, quando você tem alguma disfunção intestinal, o que que esses sintomas estão te convidando, te convidando a olhar? Falar sobre o que, Lúcia Santana? Às vezes passa muito aqui, eu não consigo acompanhar, gente. Falar sobre o que? Entende? Então, assim, a gente já tá caminhando pra encerrar a live. Alguém falou do cortisol. O cortisol muito alto, ele é o hormônio do estresse. Porque o nosso corpo, ele é um equilíbrio. E o cortisol, o hormônio, tanto também do colesterol, ele impacta a nossa produção de outros hormônios. Se existe um desequilíbrio de cortisol, de colesterol, de insulina, que é hormonal, a tireoide de Hashimoto, doenças autoimunes, doenças intestinais, como o Crohn, como síndrome do intestino irritável, tem que olhar pro emocional, pra personalidade, e também precisa olhar pra falta, pra falta de vitamina D. Fúvia, eu fiz a medida lá da vitamina D e o limite é 20, a minha vitamina D está a 23. É muito baixo. E eu não tô falando isso da minha cabeça, não. Isso é uma pesquisa, um especialista em vitamina D lá da Unifesp, o doutor Cícero Coimbra. Ele é especialista em vitamina D. Ele fala, quando a gente tem, quando a pessoa tem essas doenças, essa vitamina precisa estar no mínimo 60. Então, você fez a medida de vitamina D e está no 20, você tem que mirar o número de 60. Mas não dá pra fazer suplementação pra algumas doenças de vitamina D em casa. Não dá. Você pode tomar 10 mil unidades dia de vitamina D? Pode. Mas procure um médico desta linha. Desta linha do protocolo Coimbra. Procure na internet. Protocolo Coimbra. Ele não me conhece, nunca ouviu falar de mim, mas eu indico muito o trabalho deste grupo. É um grupo muito sério. Muito sério mesmo. Dá uma olhadinha, dá uma navegada. Às vezes, até consegue indicar pra algum colega, algum parente. Deixa eu ver. Tomar água com vinagre. Depois... Eu não indico, é muito na moda essa questão de água com vinagre, água com limão. Eu não indico isso como rotina. Existe uma linha terapêutica, existe uma linha terapêutica que indica estas práticas. Eu não indico. Água, água pura mesmo, água sem nada. Água pra mim é água. De vez em quando, por uma semana, por três dias, você quer fazer uma água com limão, por alguma coisa específica, com um bom acompanhamento terapêutico, você faz. O que eu indico como rotina para desinflamar o nosso corpo é a cúrcuma com um pouquinho de pimenta do reino que você põe na comida. Você põe no seu feijão, na lentilha, na omelete, no molho de tomate, na sua comida quente. Você coloca a cúrcuma, um pouquinho de pimenta do reino. Tem um vídeo aqui que é para tudo. Eu não faço tratamento com ozônio. Eu não conheço a fundo a terapia com ozônio, mas não faz parte da minha maleta de ferramentas terapêuticas. Eu sou doutora em plantas medicinais. Sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais e terapia otológica, mais de 20 anos. Eu não recomendo a terapia com ozônio, mas tem gente que gosta e eu respeito. Como eu disse, cada um tem a sua sintonia com algum tipo de terapia. Aí a sua sintonia, cada um é responsável por si. Eu gosto de coisas menos invasivas, eu gosto de coisas mais consolidadas como terapêutica. Ah, Fúvia, mas floral é aguinha com açúcar. Não, floral não é aguinha com açúcar. Floral é uma terapia consolidada, surgiu a partir do pai da homeopatia. A homeopatia é 1.800 alguma coisa e tem resultado sim. o floral vem em 1930 a partir de um médico. Então, está muito bem estabelecido e a minha terapia floral não é mística. Eu não recebi uma indicação de São Germain, de Nossa Senhora, nada disso. A partir do meu estudo das fitoquímicas, ah, deixa eu ver, eu já era terapeuta floral, tá? Estou inovei a terapia floral a partir de um licor de cereja selvagem que é para a ansiedade. Então, o meu floral, qualquer um é para a ansiedade. Ansiedade mais o quê? Lá no floral, F-Core, você consegue ver melhor, tá? Não, Fátima, tudo bem, pode perguntar. Se eu sei, eu falo, se eu não sei, eu não falo. mas assim, eu, para mim, não diz muito terapia, a terapia com ozônio. Mas, para você, pode ser que te diga alguma coisa, tá? Existem mais de 300 linhas terapêuticas, por isso que nós precisamos conhecer o nosso corpo e fazer trabalho de autoconhecimento, fazer exercícios. Não é para você, eu não gosto de academia, mas tem yoga, tem pilates. Ah, Deus e Mara, que bom, que bom, 41 é bom, mas se você tiver alguma inflamação intestinal grave, como Crohn, síndrome do intestino irritável, aquela doença ela, aí a sua vitamina D precisa estar mais alta, tá? Porque assim, tá vendo como tudo é muito fluido, vitamina D, esse 41.2 é legal? É legal, para quem não tem nenhum projeto autoimune, como Crohn, síndrome do intestino irritável, a tireoide de Hashimoto, doenças que destroem os músculos como ela, aí, se você tem esses projetos autodestrutivos, essa vitamina D precisa estar mais alta, mais alta, tudo bem? Chama protocolo Coimbra, vale a pena conhecer, vale a pena, é muito interessante, é o médico lá da Unifesp, tá? eu agradeço a presença de todos aqui amanhã, mais ou menos o mesmo horário, 8, 8 e 10, para esta conversa terapêutica, esta conversa terapêutica de abrir a nossa mente, abrir o nosso campo mental para novas possibilidades, e se você tem projetos grandes, tem que olhar por vários ângulos, pela personalidade, pela tristeza, o modo que leva a vida, o ambiente que está, não consegue mudar de casa, mas fazer pequenas alterações naquele sistema, a partir de você mesmo, ninguém muda o outro, nós somos responsáveis por nós, mas ninguém muda o outro, não adianta eu ficar aqui e falar, olha, vai olhar essa personalidade, uma vez na vida, vai para um psicanalista, faz um shiatsu, um watsu, que é um shiatsu na água, eu indico muito aqui, porque tem uma terapeuta numa cidade maior aqui vizinha, eu indico muito, shiatsu na água, watsu, pelo menos uma vez, faz uma sessão, é barato, faz três sessões, não adianta eu ficar, eu indico, eu recomendo, são escolhas, nós somos responsáveis, nós somos responsáveis pelo nosso corpo, o que você acha do tratamento do equilíbrio do PH com ímãs, ímãs é muito legal, ímãs é, Lúcia, minha nossa senhora, Lúcia, sua vitamina D está muito baixa, 17 é muito baixa, pode melhorar isso, compra lá uma vitamina D na farmácia, cápsula gelatinosa com zinco, enfim, e suplementa um pouquinho aí. Marilda, eu gosto dos ímãs, eu gosto dos ímãs, eu inclusive uso ímãs aqui para dor, eu trabalho com dor no consultório presencial, e os ímãs, eles são muito interessantes para alívio da dor, e isso tem mais de 6 mil anos de estudo, de recomendação, de uso, bem estabelecido, eu gosto muito, não é invasivo a terapêutica com ímãs, não é uma terapêutica invasiva, eu não gosto de nenhuma terapia que precisa tirar a roupa, que a pessoa precisa ficar tocando a gente, eu, a minha filosofia, o meu modo de ver a vida não se conecta com isso, algumas pessoas se conectam, é diferente de você fazer um shiatsu, aí quando eu preciso de um shiatsu, aí eu procuro uma terapeuta mulher, isso é para mim, eu gosto de ir nos terapeutas homens, está tudo bem, aqui não é espaço para verdades absolutas, aqui é espaço para que a gente busque solução na nossa vida. Fátima, a vitamina D na verdade ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, ela é responsável por toda a nossa cascata emocional, percebe? Então, vitamina D baixa, ela vai impactar muitas regiões do seu corpo, principalmente as dependentes de hormônio, diabetes, às vezes a pessoa é diabética por falta de vitamina D, as doenças de Crohn, doenças autoimunes, as dermatites atópicas, toda a descamação intestinal, falei tireoide, tireoide de Hashimoto, essas doenças escleróticas de músculo que vai atrofiando, tudo isso impacta a partir da falta de vitamina D, crescimento de unha, de cabelo, a nossa elasticidade da pele é impactada pela vitamina D. Então, a baixa vitamina D pode te gerar vários projetos de doenças até uma diabetes, porque a vitamina D ela vai regularizar os teus hormônios, é uma discussão mais intensa, e este médico, ele é um médico pesquisador, ele chama Cícero Coimbra, lá da Universidade Federal de São Paulo, chama Unifesp, ele não me conhece, mas eu conheço ele, porque o fantástico, o trabalho dele é fantástico, fantástico, existem médicos que acham tudo isso bobagem? Existe, como eu disse, gente, não é porque a pessoa estudou que ela tem uma visão holística da vida, e está tudo bem, o universo é de cada um, mas eu já vi, eu já vi várias pessoas em cadeira de roda que voltou a andar por conta de doenças degenerativas, fazendo tratamento com essa linha deste homem, tá? Então, assim, vale a pena. A questão de alergia, alergia sem causas aparentes, tem muito a ver também com tristeza e irritação, é igual fibromialgia, tem muito a ver com tristeza, muito a ver com tristeza, então vale a pena esse autoconhecimento, tá? Lá no YouTube Full Terapia, lá no YouTube Full Terapia, tem muito vídeo legal, tem muito vídeo legal lá sobre plantas, babosa, alimentação, personalidade, porque eu sigo essa linha que a personalidade adoece o nosso corpo, tudo bem? um bom dia para todos, uma nova possibilidade de vida plena, apesar de tudo, a vida é boa, a vida é muito boa, e até amanhã!